Larama! Deixa-te ficar na quinta, que o petróleo está abaixo! Marta, filha! Boa líder esta semana! Queres alguma coisa? Fani! Tens de sair, Fani! E hoje é que pote esta semana! Não era o melhor, filha! Ai, estava-me esquecendo! Romana! Romana! Deixa-te ficar na quinta! Não vale a pena sair! Já não há bilhetes para as delas! Isto não vai lá! Isto não vai lá! Esta gente não ouve! Esta gente é louca! Para a vossa saúde! Isto se calhar... Isto se calhar... Se calhar ele lá era com aviões! Era assim com... Com mensagens no céu! Ai, se eles viam! Com aviões é boa ideia! Vou mandar um avião! Isto é boa ideia! Isto é boa ideia! Isto é boa ideia! Vou fazer mais! Antes de semelhar os aviões! Eu que estava... Como é que é? É boa ideia! É boa ideia! É boa ideia! É boa ideia! É boa ideia!